Então, pessoal, hoje, como é que se diz, é para o aquecimento, vai ser dois aqui para, como é que se diz, pegando a guarda, e a gente vai fazer a passagem de guarda, beleza? Vamos lá. Normalmente a gente ia fazer com a guarda fechada, mas vamos fazer com a guarda aberta, que é mais dificultar tanto para quem está em cima e para quem está embaixo também vai trabalhar bem a sua guarda, aprender a confiar mais na sua guarda, beleza? Então, vamos colocar lá, ele está aí em cima, fazer a pegadinha, ele também pode fazer a pegada que ele quiser, tá? E aqui, a gente vai começar, eu não quero que você não fique nenhum doido não, tá, galera? Isso aqui é um aquecimento, tá? O cara de cima vai aquecer, olha, eu vou confiando, aí você pode aplicar uma guarda laçada, você vai lá, você pode trazer o cara, tentar raspar, mas qual que é o intuito? Ele passar e eu não deixar. Então, teoricamente, quem está embaixo vai se defender, e quem está aí em cima, aí tem que passar essa guarda. Foi lá, ele foi e passou, voltou para a posição inicial, mas sempre em atividade, beleza? Então, vamos lá, a Maida está lá, olha, a Maida está lá, olha, a Maida, olha, a guarda laçada agora, olha. Raspei, voltou. A Maida está lá, olha, foi, foi e passou. Então, o intuito é o cara que está em cima, fica bom, e quem está embaixo também, fica bom a sua guarda. Eu poderia muito bem começar na guarda fechada, mas o intuito é o que aqui? A gente não confia mais na nossa guarda, tá bom? Então, guardinha aberta, sempre... Sempre em guarda aberta aqui, ó, quero que trabalhe bem aqui, ó, ó, trabalha a laçada, ele vai tentar passar, e vamos aquecendo, ó, e nunca deixa ele passar, ó, ó. Quem confiar um pouquinho mais, pode gargar uma pegada, trabalhar com uma pegada só, ó, só que aqui nem gosta, tem que confiar na sua pegada, tá? Então, vamos lá, pode ir com a menina, pode inverter aí, ó, coloca três minutinhos aí, ó, intervalo de um minuto é o tempo de... E aí já foi, ó, vou passar no lado, vou passar no lado, vou passar no lado, vou passar no lado, vou passar no lado na porta, e vou passar no lado. Então, você não consegue puxar ele. E o próximo, se você está aqui, se você está aqui, uma mão que se você quebra no lado, a outra, por trás, e a outra no lado aqui. Toda a sua pesquisa vai estar no topo, tudo isso é maravilhoso, então você pode. O próximo é o mesmo, é o mesmo, você vai ir para o lado, mas você vai usar sua mão. O próximo é o mesmo, agora você vai puxar, você vai usar sua mão, e esse lado vai ir para o outro lado. Ok? Ok. Ah, tem mais, mas vamos ir para o outro lado. Deixe a cabeça. Agora vamos fazer do outro lado, olha. Cabeça, vamos lá para fora, olha. Olha, coloca a cabeça. A cabeça? Sim. A cabeça, ok. E a outra parte. Olha, meu ombro está pesando aqui, olha. Olha bem aqui. E agora, desliga o lado. Entendeu? Por isso que é o vilhãozinho que ela está fazendo ali, ó. Esse é o vilhão. Entendeu? É o dirigente de passagem. E tem muito cara que... Mãos, ok. Goste de trabalhar com essa base aqui, né? Uma parte do temanismo, entendeu? Você não vai passar aqui, porque ela vai abrir a porta. Você vai passar aqui. Quando você chega ao lado, você tem que deixar isso. Você tem que ligar para o lado. O próximo. É um escape. Um escape. Lift, um lado. Esse knee vai vir aqui. Esse vai descer o seu corpo. Lift, aqui. Lift. Mostra-me outra vez. Vou vir aqui. Coloque a mão para que possa ter base. A base fica. É uma base boa. Comece a descansar tudo bom, né? Tem, tem que volar. Tem todo dia. Fazendo isso, você vai descer o hook. É só colando para você descobrir o ponto. Lift. E passando. Os ajustes aí. É tempo, né? É tempo. Eu só fui saber o negócio que o seu incrível não... Depois do... Depois do... É tempo, né? É tempo, né? É tempo, né? É tempo, né? Cool.